Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos em mais um vídeo de hoje, bem-vindos ao nosso canal. Vocês estão vendo aí na tela o cantor Marlon, que formou dupla com o irmão Maicon e sua ex-esposa, porque o bicho tá pegando, né gente? Vocês que vêm acompanhando aí as notícias, o Marlon terminou o relacionamento, terminou o casamento com a esposa, com a moça da foto, que vocês estão vendo aí. E terminou, ela fez um vídeo expondo tudo nas redes sociais, como tudo aconteceu. Ela falou que ela tinha montado uma caixa com coisas de bebê e ia mostrar para o Marlon, fazer uma surpresa para ele, que ela tinha conseguido, tinha ganhado uma fertilização. E aí antes dela fazer isso, ele veio e anunciou a separação. Aí a ex-esposa do Marlon disse que agora descobriu toda a verdade. Segundo o que ela disse, ele teria um caso, na verdade, com uma amiga dela, que era casada também com um amigo do casal, um amigo do Marlon. E assim, ela expôs toda essa relação. Ela falou que era aquela amiga confidente, que ela contava tudo, desabafava. E o Marlon teria um caso com essa amiga dela. Por isso que quis terminar o relacionamento. E ela ficou mais chateada, ainda fez um vídeo chorando, colocou nas redes sociais, falando que justamente na hora que ela ia fazer essa surpresa para o Marlon, montou uma caixinha cheia de coisas de bebê e ia contar para o Marlon que ela ganhou, na verdade, uma fertilização. Ele vem com a notícia do fim do relacionamento. Então ela está muito abalada. A mulher envolvida, no caso dessa história, que foi acusada de ser, digamos assim, amante do cantor, negou toda essa história, falou que ela não era amiga dela, que ela não tem nada com o Marlon, enfim, negou toda a história. Acho que é uma história ainda que vai ter muito desenrolar, muitos capítulos. É uma história bem polêmica mesmo. É um grande barraco no universo sertanejo. Mas é isso, gente. Comenta aí o que você achou dessa história. Dá a sua opinião, o seu comentário, que eu quero saber também. Olha só. E você que assiste os nossos vídeos, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, aproveita, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. E se você é inscrito, ativou o sininho, você não vai perder nenhum vídeo, tá bom, gente? Eu fico por aqui. Continue ligados, conectados em nosso canal. A gente se vê em outro vídeo aqui. Até o próximo, então, hein? Tchau. Tchau.